Oi pessoal, mais um Diário Turismo começando e hoje você vai conhecer um pouquinho mais das belezas, das histórias e curiosidades de Carazinho de Amontada, essa terra que a gente tanto ama no litoral oeste. Vamos lá! Hoje você vai fazer com a gente um passeio muito legal para Caetanos, que é uma praia bem próxima aqui de Carazinho de Amontada, junto com o Pelado, tudo bem? Pelado, nosso amigo aqui. Estamos saindo aqui do nosso hotel, que é o de Praia Brasil e vamos fazer esse passeio, né amigo? Como é que vai ser? Esse passeio a gente vai conhecer os lençóis cearenses, em Praia de Caetanos. Olha, temos lençóis cearenses! A gente vai sair da pousada, vai pela praia, vamos passar no cemitério, que é o cemitério antigo, tem 114 anos. Legal! Vamos seguir para lençóis cearenses para conhecer as lagoas e as dunas. Legal! Só paisagem bonita, né Pelado? 100% bonita! E você tem uma cooperativa, como é? Como é que faz para entrar em contato com você? É assim, a gente tem a cooperativa que é a Copa Transitu, que é a dia montada, que a gente se juntou, todos os bugueiros para fazer essa cooperativa, para a gente trabalhar legalizado, tudo direitinho, não tem problema. E se você quiser fazer um passeio, você pode entrar em contato com a cooperativa ou ligar diretamente para o bugueiro que faz parte dela. Perfeito! E com a pessoa que está na pousada, seja a que nós estamos ou qualquer outra, é só pedir na recepção que eles têm telefone e tudo, né? Bem facinho! É, bem facinho! Ótimo! Se ele liga, a gente vem e faz um passeio bacana! Vamos se divertir, então! Assim! É, vamos lá! Nós paramos agora no local, né? É, no percurso aqui da praia, que é um cemitério na praia, particularmente, eu acho bem diferente, porque eu nunca vi um cemitério na praia. O pessoal fica espantado quando vem visitar? Como é, Pelada? Um pouquinho, né? Porque esse cemitério surgiu há 114 anos atrás, acharam um corpo aqui em frente ao cemitério na praia, dentro do saco acorrentado. Aí, o pessoal da comunidade aqui vizinha, que é Santarém, o pessoal do Encaraí, enterraram ele aqui. Aí, a partir desse momento, enterraram esse rapaz aqui, começou a aparecer visagens. O pessoal mais velho conta que ele apareceu à noite, falando que o nome dele era Serafim. Aí, algumas pessoas fizeram alguns pedidos. E esses pedidos foram, como se diz, eles aconteceram. Aí, montaram, fizeram esse cemitério, começaram a enterrar as pessoas aqui e o nome do cemitério que batizaram é São Serafim. É uma homenagem a ele, né? Algum que falava que o nome dele era Serafim. Aí, como alguns pedidos foram realizados, botaram São Serafim. Meu Deus do céu, olha que história louca, né, gente? Sempre tem um mito, assim, na região, mas as pessoas viram, né? A visagem, né? Assim, a alma do defunto falando que era Serafim. É. É bem curiosa a história, viu? Acho que é interessante a gente sempre passar aqui e rezar pela alma dele, né? E a Maré de Janeiro, que é a Maré que tem maior do ano, ela sobe, ela avostou, mas nunca apareceu um osso, nada de... É mesmo? Ela não disse que é, ela passa por cima e volta de novo, a Maré. Meu Deus do céu. Bom, vamos curtir o nosso passeio. Eu adorei a história, achei bem interessante, mas vamos curtir o nosso passeio. Estamos chegando aqui na Praia de Caetanos, né, Calava? E é uma vida de pescador mesmo, né? Tem alguns paquetes, jandadinhas, algumas barraquinhas ali. É bem rústico ainda, né? É, porque aqui essa praia, ela... a renda dela, 90% da renda dela é só... Pessa ela é rústica. Ah, ótimo. Entendi. É algo bem rústico, bem... bem provinciano mesmo. Aqui é Jiqui, esse porto aqui na Praia. Pescaram na Praia de Caetanos como Jiqui. Jiqui. Mas é bonito, porque eu tenho essa paisagem de pescador, né? Esse manifesto do pescador, das jandadas, uma do lado da outra, os paquetes, né? E é o mesmo deles, essas barraquinhas de tarico ou de palha. São cenários muito diferentes, né? E realmente muito bonitos. Os barraquinhos de barraquinhos, porque eles vêm à noite, eu coloco o material lá e retornam a praia. E tudo bem nas barraquinhas. Então, a hora que o pessoal botar a gente deles, eles vão para essa despestade. Eles recontram o horário todo, né? E eles já sabem, né? Titim por titim, horário por horário, né? A hora da maré, que hora deve entrar, que hora deve sair. Eles sabem tudo, né? Ó, a gente tem aqui mais casinhas, né? Outros paquetes, que é o meio de transporte do pescador. Que é uma jogada menorzinha, né? O paquete é uma jogada menor, é isso? É, leva duas pessoas. Leva duas pessoas, ó. Que vocês vêm aí nas imagens. E é um visual lindo, gente. Um visual muito bonito. Desses coqueirais. Dessas falésias. Dessas dunas, um pouco de falésias. Essas montanhas de areia, bem bonito. Olha, minha gente. Passando aqui, né? Por essas falésias. Tem algumas fontes naturais, né? Pro lado. Sim. Essas pescadoras aí, ela aguarda todo dia assim. Ela começa correndo água. E lá de lá não tem lagoa. Só atona. Olha só. Brota da terra. O ano todo. O ano todo. Gente, que incrível. Olha que legal. Dá até pra você se refrescar um pouquinho, né? Tá aqui com calor. Lava ali a mão. Passa uma aguinha no rosto. E é praticamente esse paradão todo, tá? Algumas com o fluxo maior de água. E o fluxo menor. Mas muito bacana. Então, vamos continuar. Música Chegamos aqui no ponto principal do nosso passeio, né? Aqui são os lençóis cearenses, que a gente é chique também. Nós temos lençóis. E aqui em Caetanos, né? Com diversas lagoas. E tem uma ali, ó. Muito curiosa. Aquela lagoa aqui atrás tem o formato de um coração. Que legal esse lugar que vocês descobriram. Como foi que vocês descobriram e tiveram essa sacada dessas dunas, desses lençóis? É assim, ó. O Caetano é só fazer o peco através do Seu Cleber. É um rapaz de São Paulo que chegou a brincar há muitos anos e faz passeio de corpo. Entre ele e o Evie de Mourdes. Eles fizeram uns gringos pra fazer o passeio aqui. E eles inventaram que andar aqui nesses morros. Aí acharam as lagoas. Aí eles inventaram o cinema de essa diferença. Que foi o Seu Cleber, que é um rapaz de São Paulo, que morreu há algum tempo. E o Evie de Mourdes. Legal. E essas lagoas, né? Infelizmente, elas são sazonais, né? No período da chuva. Elas secam, mas depois voltam de novo. Sim. Inclusive, essa lagoa aqui, a Água do Coração, no ano passado, ela era a criança que ia esquentar aqui. Aí ela está lá. E no ano, ela seca tudo. Aí com o choque que não vai chuva, ela enche de novo. Mas fica aquela coisa linda, né? Que bacana. E o turista para pra tomar um banho, se refrescar um pouco? Tem uns que vêm e não querem mais voltar. Querem passar de tudo em dia. Ai, gente, com certeza. É incrível, é apaixonante. Olha a cor da água, gente. E o formato do coração. Tirar uma foto ali, deve ser legal. Você tira a minha? Tiro sim. Show de bola. Pelado, e o nosso passeio acaba aqui ou a gente tem mais coisas pra conhecer? Vai dar mais uma volta nas dunas. Vou mostrar a lagoa. Porque essa lagoa, se ela não tivesse estourado, ela ia se alentiar do um para o outro. Entendeu? Mas como esse ano tem muita chuva, aí ela não aguentou e rompiu. Entendi. Pode deixar passar aqui lá pra ver o tamanho dela, né? Tá certo. E depois vamos almoçar, né? Bater aquele rango. Sim. Beleza. Então, vamos fazer aqui umas fotos bem bonitas. E depois a gente vai pra esse outro ponto, né? E depois almoçar. E depois a gente vai pra ela. Olha, essa aqui é a lagoa que o Felado comentou, que ela secou, né? Por que aconteceu isso? Porque como o Jânio foi muito bom, aconteceu muito, e ela arrebentou lá naquela parte lá. Então a água fugiu todinha. Essa lagoa aqui, se ela tivesse segurado a água, ela ia segurar de um ano para o outro, água tranquila. E ia ter bastante água durante o ano inteiro, né? Só que essas águas aqui, a partir de novembro, vai estar tudo secado. Mas é imenso mesmo, gente. Aqui é a maior lagoa, né? É a maior lagoa. Infelizmente teve esse rompimento, né? E aí meio que vazou a água para todo o canto. Inclusive aquela ditada que a gente passou lá aqui, que vai fazendo, foi ela que arrebentou a grana. Bom, vamos esperar aí a próxima remessa de chuvas para aumentar aí novamente o volume da água. Porque é lindo, é bem bonito de verdade. E aí 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 A gente chegou aqui no Palm Beach Que é restaurante pousada E eles já deixaram tudo preparadinho aqui para a gente, ó Olha, minha gente Aqui é peixe à delícia, né? Um prato delicioso que eu adoro com bananinha, peixe com bananinha, né? Essa lagosta aqui, ó Olha, também Gente, que delícia deve estar esse prato Há um cheiro, vocês não tem noção Baião, arroz à grega Enfim, tá espetacular Quando vocês fazem esse passeio até Caetanos Vocês já passam aqui Já combinam o horário do almoço, né? Aí na volta já tá pronto Tudo prontinho já Tudo otimizado o tempo, né? 100% Ai, que legal Ó, lembrando Aqui é restaurante pousada, tá? Tem umas acomodações para você Que quer ficar só aqui em Caetanos Na tranquilidade, assim Só ouvindo barulho do mar Pode se hospedar aqui também, tá? Você tem que comer para a gente almoçar? Bora A gente tá com fome, né não? Depois do nosso passeio Gente Vamos lá O que o turista quer além de fazer bons passeios Comer aquela comidinha gostosa Dormir bem, né? Descansar É levar presentinho para casa, né? A lembrança daquele lugar que você visitou E comigo não é diferente, né? Eu adoro aí garimpar algumas coisinhas para levar para casa Vamos conhecer essa loja? Que é a Caissaras Que é aqui na pracinha central de Caraizinho Oi, bom dia! Tudo bom? Como é teu nome? Luana Luana Olha como a Luana é linda Luana, eu vou aqui escolher alguma coisa para levar para casa, tá? Gente, que lindo Olha essas bolsas, Luana São feitas por pessoas daqui, do entorno Por artesões daqui Artesões daqui do entorno aqui de Caraizinho Gente, que coisa linda Essas bolsas de palha Estão super em alta, tá? Tudo a ver com a praia, né Lu? Sim Ai, meu Deus Eu quero isso Tem tanta coisa linda Que a gente não consegue, né? Escolher só uma Olha essa aqui, Luana Gente do céu Olha que trabalho, meu povo Vamos ver aqui Também feitas aqui, Luana? Por artesões aqui, gente Da área, da comunidade De Caraizinho E Caraizinho é moitas, né? Isso Olha, gente Que capricho Cabe um bocado de coisa, né amiga? Ai, vou para a melhor parte Saídas de banho Eu adoro Gente, olha Olha que capricho Meu Deus Deixa eu vestir Posso vestir, né? Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Diretor, tá gostando? Eita, gente Que arraso E aí, Lu? Vai ficar bonito, será? Vai ficar lindo Olha, minha gente do céu Amiga, eu quero Meu Deus, gente Olha que coisa linda É perfeito, né? Para você Algumas pessoas viajam E esquecem, né? De comprar o biquíni De levar o biquíni De levar uma saída de banho Já sai daqui, ó Toda prontinha, né? Com certeza Que negócio chique Fiquei até com cara de rica, né? Ficou meio na cara, né, gente? Olha, a loja está aqui Com muita variedade Super recheada de coisas boas Luana, que horas fica aberta a loja? Que horas o pessoal pode chegar Para levar para casa esses presentinhos? De 8h às 12h da tarde E de 4h às 10h da noite Todo mundo vai te encontrar aqui? Todo mundo vai me encontrar aqui Toda linda e simpática? Toda linda e simpática Ai, obrigada De nada Amiga, agora tem um problema Eu não sei o que eu vou escolher Eu vou querer levar tudo Vou levar tudo Vou levar tudo, então Diretor Hoje nós vamos conhecer Uma das causadas mais charmosas De uma arquitetura incrível Bem diferente Aqui em Caraizinho de Amontada É a de Praia Brasil E a Jéssica, que é a gerente Essa coisa linda Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo A Jéssica é responsável aqui E vai me contar um pouco da história Vem cá, Jéssica Eu quero saber cada cantinho Cada lugarzinho Porque, ó A gente já está aqui subindo Para um outro ambiente aqui do hotel Me conta um pouquinho A história do de Praia Brasil E por que ele é tão lindo desse jeito Bom, a história do de Praia Brasil É justamente ter essa atmosfera Que a gente tem Proporcionar esse bem-estar E dar aquele charme Ah, estou em Caraiz Não estou em Caraiz Mas agregar tudo isso Que a gente tem aqui Então você ter a praia Bem próxima Você ter toda essa estrutura E dar ao hóspede O que ele tanto espera Você sair de casa E ao mesmo tempo Se sentir em casa Exatamente A gente quer isso É conforto É estar em casa É se sentir confortável É se sentir bem À vontade Eu quero entender Porque assim Eu acho que essa é uma das primeiras Acomodações que eu conheço Que a madeira é branca A gente já foi Algumas que tem aquela madeira bonita Mais marrom E aqui é tudo branco Por que essa ideia? O branco ele te transmite A tranquilidade É verdade Então isso é o intuito Quando você chegar aqui Ver aquele impacto do branco Mas não é aquele branco Ai meu Deus Que branco é esse? Não, é você sentir o ambiente Vim sair daquela correria Do dia a dia E vir na tranquilidade Parar aquela rotina tão louca E vir Ah, cheguei E vou respirar É, não vou Vou descansar Olha gente, que legal aqui Tem vários ambientes Para você descansar Aqui é o Mirante, né Jéssica? Isso, aqui é o Mirante Então você tem esse espaço Dessas mesinhas Você tem aqui Esse sofá Onde você pode ficar Na vontade Atumando o sol À tarde Vendo o pôr do sol Que é incrível O pôr do sol daqui É E ó Por favor diretor Pega essa piscina maravilhosa Jéssica Que capricha essa piscina, né? Tem alguns espaços Dentro da mesma piscina Isso Ela foi pensada Para que todo mundo pudesse utilizar Desde a criança Desde o mais baixinho Até o mais alto Então ela tem hidro Ela tem a parte da criança Ela tem A partezinha onde você pode ficar Só tomando sol E tem a parte do canal Que é mais fundo Você pode nadar Enfim, ficar à vontade E os quartos Todos são vistos a mar? A gente percebe que é Um em cima do outro Essa arquitetura é bem diferente Isso Quase todos Quase 100% deles São vistos para o mar A gente só Das 14 acomodações Somente 3 Não são vistas para o mar Mas não perde o conforto E a qualidade De você estar na de Praia Brasil Ai, fiquei curiosa Para conhecer os quartos Vamos lá? Vamos Ai, vou me apaixonar Tenho certeza Bom, Ellen Cada quarto Ele tem Uma estrutura Diferenciada Tem detalhes Então A gente visitou Um quarto com hidro Mas olha isso aqui Gente Aqui também tem hidromassagem Mas olha esse janelão Que incrível Tem uma vista assim Maravilhosa ali Para a estação Eólica Para o mar Aqui também É incrível E essa estrutura aqui Da cama Com o banheiro lá atrás Que é lindo demais Também tem o misanino É bem feito para a família Né, hotel? É, ele integra a família O casal Proporciona tudo isso daqui Então é um hotel Que a gente É aberto a todo público Não tem Ah, não aceita a criança Não, a gente aceita a criança A gente aceita a família Pode vir Legal Quanto tempo tem um hotel, Jéssica? O hotel vai fazer agora em junho Três anos É um bebê, né? É um bebê Já é um sucesso aqui em Carazinho, né? Já é um sucesso Ah, com certeza Olha, eu estou apaixonada por essa estrutura E claro, a Jéssica Que é essa fofa Vai lhe receber muito bem Quando você vier aqui em Carazinho De a montada E se hospedar no melhor hotel, né amiga? Claro, pode vir A gente está com a equipe aqui Pronta para receber, né? Pronta para receber É isso aí Mais um quarto aqui Agora no andar de baixo Todo branquinho, né? Com essa proposta De trazer leveza De trazer tranquilidade Né, Jéssica? É isso aí E ó, quase todos os quartos Com essa vista privilegiada Ai, dá vontade de ficar aqui Para sempre Olha isso, minha gente Esses coqueiros Essa vista Essas plantas Esse mar É inigualável, né amiga? É uma sensação única Só vindo para conhecer Ó pessoal, aqui na pousada É uma escola de praia Brasil Também tem serviço de restaurante aberto ao público Escola de kite, né amiga? O que é que o hotel reserva para as pessoas? Quem vem para cá Vai contar com uma comida muito saborosa Feita com muito carinho Com muito amor O atendimento da nossa equipe Tem também a loja Tem a escola de kite A gente dá apoio aos velejadores Com transporte Então, a gente procura dar Simples um serviço completo Então, é só vindo para conferir Ai gente, bom demais Eu vou voltar com a família também, certo? Aqui é um lugar incrível Para você realmente descansar E se desprender do dia a dia Da rotina, né Jéssica? Com certeza Ó, antes de encerrar Eu quero mostrar mais alguns detalhes aqui Olha tudo, gente Olha que bacana Esse bar Né? O bar aqui, Jéssica Vem aqui comigo É um barco Né amiga? É um barco Então, a gente pegou o barco E incorporou na estrutura Para dar essa rusticidade Essa elegância E a pessoa vir se sentir mesmo à vontade É, não A gente se sente num grande barco Num grande navio Ó, tem uma área de convivência aqui também Com televisão Tem essas estruturas também Pedaços de barco, né? São pedaços de barco Os sofás, ó São pedaços de barco Você vir, sentar, ler um livro Você vê, ficar tranquilo Gente, que legal Vocês pensaram em tudo Para trazer realmente esse universo do mar Para dentro do De Praia Brasil, né? Exatamente Ah, eu adorei conhecer Eu tenho certeza que todo mundo também adorou Chama o pessoal para conhecer a Caralho de Amontada Venham conhecer as nossas belezas Venham conhecer o de praia E aproveitar as suas férias Aquele veleje É isso aí É, é linda Você pode viajar o mundo Mas nada Começa perto Do the Golden Coast Once you party with us You'll be born in love Oh, oh, oh Calvary For the girls We're unforgettable Daisy Dukes Bikinis on top Sun-kissed skin So hot We'll make you popsicle Oh, 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 oh Oh, 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 oh Calvary 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 Then É, minha gente, infelizmente o nosso programa chegou ao fim, muito triste, né? Mas semana que vem tem muito mais Diário Turismo pra vocês, com mais belezas aqui do nosso Ceará. Segue a gente nas redes sociais, tá bom? Diário Turismo TV é o Instagram do programa e tem o meu também, pessoal. Adoro quando vocês mandam mensagem lá. Eu sempre vou responder todo mundo, tá? Arroba Ellen TV, manda lá. Beijo, até semana que vem. Tchau! Tchau! E aí, gostou do programa de hoje? Continua nos acompanhando nos próximos episódios, tá? Deixa aqui seus comentários e não esquece, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, beleza? Ah, segue a gente nas redes sociais também, arroba Diário Turismo TV e arroba Ellen TV. Espera a sua mensagem, tá bom? Beijo, tchau, até a próxima!